Oi meus amores, chegaram novidades na Magazine Luiza e eu vou mostrar tudo pra vocês mas eu vou começar agora, gente, pelo fogão Small Tech esse é o Agatha Glass e olha isso, R$ 1.049 e ele é com acendimento total, gente tem esse da Consul, por R$ 2.099, quatro bocas também mesa de vidro e esse da Atlas, R$ 899 tem móveis pra cozinha, sala, quarto, eletrodomésticos, panelas e muitas utilidades domésticas TV 1999, 43 polegadas Samsung e olha, gente, 32 polegadas, R$ 1.299 essa é R$ 1.899 tem mesa, armário de cozinha olha só, gente armário com paneleiro, aéreos e balcão por R$ 899 esse é o da Lu ele é da Demobile era R$ 1.199, foi remarcado se tá gostando do vídeo se te ajudou se gosta de economizar vê tour pelas lojas inscreva-se no canal pra me acompanhar obrigado pelo like assim o YouTube recomenda os nossos vídeos pra mais pessoas refrigerador de 300 litros Consul esse é R$ 2.499 tem o sistema Frost Free mesa com banco olha, gente R$ 759 estilo industrial sofá sofá retrato reclinável R$ 1.199 é de 3 lugares siga a gente também no Instagram do canal arroba rutinha de todo um pouco sofá prime de 3 lugares ele é um sofá cama com almofadas R$ 1.707,90 tem outro sofá tem outro sofá por aqui de 4 lugares por R$ 1.799 poltrona 489 poltrona 489 por aqui, gente tem cama guarda-roupa aqui é a colchão mais box pluma techs de R$ 1.999 por R$ 1.499 tem vários guarda-roupas esse é R$ 1.299 com cabideiro uma sugestão de inscritos aqui do canal ele era R$ 1.699 e hoje está mais barato tem um outro por aqui com o espelho olha gente esse é R$ 1.799 cabideiros e gavetas é Maranello Europa está gostando do vídeo? deixe seu joinha você também pode aproveitar para se inscrever no canal ativar o sininho das notificações porque assim sempre que a gente lançar um novo vídeo vai apresentar novas pesquisas para vocês colchão mais box R$ 2.399 molas em sacada esse daqui é R$ 1.199 colchão mais box casal pluma techs e esse R$ 699 é uma cama box casal conjugada joy tem um guarda-roupa aqui gente de R$ 699 tem uma cômoda estilo penteadeira com espelho estou pesquisando aqui em São Paulo mas gente toda magazine tem promoção às vezes não é tudo da loja gente mas sempre tem alguma coisa que a gente está pesquisando em oferta tem dia que está mais caro outro dia que está mais barato e assim vai cama solteiro com cama auxiliar baú R$ 1.859 cama solteiro R$ 999 conjugado tem um guarda-roupa aqui de R$ 599 esse era a plaque mostrei vários que foi sugerido por uma escrita era a plaque coimbra lembrando que temos dois tipos de vídeo aqui no canal o turno na loja e sempre pesquiso no site para vocês e também compartilho assim vocês veem a diferença do preço da loja e do site para mais vídeos como esses inscreva-se no canal deixe o seu like assim o YouTube recomenda os nossos vídeos para mais pessoas eu não ganho de loja gente mas fico muito feliz com o seu carinho seu comentário eu agradeço muito olha gente R$ 659 esse guarda-roupa também tem berço sugestão de inscritas e o berço é R$ 489 é um berço americano mini cama se você está pesquisando cozinha gente com estrutura em aço essa é Itatiaia de R$ 1.999 por R$ 1.459 e já vem com balcão paneleira aéreos e balcão com tampo refrigerador de 387 litros R$ 3.399 é a duplex Panasonic Frost Free que não precisa descongelar mesa com 4 cadeiras R$ 1.099 mesa com 4 cadeiras R$ 1.099 revestimento cerâmico revestimento cerâmico aqui tem essa mesa com as 4 cadeiras e aquela linda cozinha gente e aquela linda cozinha gente aqui é R$ 2.499 o conjunto mesa de jantar e cadeiras e essa cozinha a Nasher ela é a Marquesa paneleiro com nicho para microondas aéreos também com nicho R$ 1.999 são 3 peças o balcão é opcional vem com tampo R$ 849 ele tem essa gaveta com porta potes de temperos porta telher e o gavetão e tem outro balcão aqui opcional de R$ 489 com tampo panela elétrica R$ 249 da Mondial se você gosta desse tipo de vídeo ainda não for inscrito inscreva-se para me acompanhar nas pesquisas agradeço pelo like que ajuda bastante e pela sugestão que vocês sempre deixam mesa de jantar R$ 1.579 com 4 cadeiras e a cozinha gente Neste a realeza paneleiro com nicho para forno elétrico e microondas aéreos balcão esse é completo R$ 3.099 dele tem outras cores tem dia que eu acho ele mais barato já achei ele por aqui por R$ 2.500 fique ligadinho que tem dia que os armários de cozinha estão na promoção e vem um balcão com a cesta organizadora personalizada nem tudo numa loja gente está na promoção mas às vezes a gente encontra aquilo que a gente está buscando há anos até que a gente vai pesquisando pesquisando até poder comprar quem é assim deixa aqui nos comentários aqui é o aspirador R$ 285,90 esse é o VAP ela é de mil watts tem esse filco R$ 270,90 apoia água e a lavadeira de alta pressão R$ 644,90 tem aparelho de jantar a partir de R$ 199,90 esse é 20 peças Biona esse é o alça também 20 peças aqui no canal gente tem vídeos curtos que são shorts dê uma olhadinha aí sempre posto aqui é R$ 529,90 esse conjunto de panelas completo dá rochedo tem forma para bolo leiteira olha gente até o terceiro doméstico jogos de potes R$ 39,90 tem muitas utilidades domésticas porta talher de R$ 39,90 até de bambu tem por aqui lembrando que eu faço tour em outras lojas supermercados para comparação de preços conjunto de utensílios R$ 99,90 vem as tigelinhas tem uma com tampa batedor medidores para preparo gente jogo de copos R$ 15,99 aqui tem outro jogo de xícara R$ 29,90 de taças R$ 29,90 e aí tem uma variedade de jogo de copos por aqui de R$ 29,90 R$ 49,90 a gente sempre deixa aí na comunidade novidades sugestões para vocês fique ligadinho e no canal jogo de xícara e copos a partir de R$ 59,90 aqui a marmita hermética de R$ 29,90 e olha que bacana gente aqui são potes de R$ 49,90 é um conjuntinho da Electrolux já mostrei dele na magazine online aqui é galeteiro R$ 99,90 esse é de vidro e tem moedor de sal e pimenta por R$ 134,90 e é da Tramonchina lembrando que todos os dias eu compartilho eu estou nas lojas por aqui geralmente temos dois vídeos diários siga a gente para mais dicas se está gostando do vídeo deixe seu like que ajuda bastante aproveite para se inscrever e não perder os próximos vídeos se já é inscrito meu muito obrigado eu agradeço a todos pela sugestão e olha gente e é isso que eu pude mostrar para vocês meu muito obrigado e até o próximo vídeo beijo gente até a próxima e até a próxima